E aí, meninos! E aí, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tá, tudo joinha! E aí, preparados? É, hoje a gente apareceu aqui pra dar continuidade à última aula de primeira lei de Mendel. Vamos falar da segunda lei de Mendel. É, chega mais, vem com a gente que nós vamos aprender juntinhos, hein? Eu sou a professora Renata. Eu sou o professor Juan. E a gente é do canal Biologia em Foco. Se liga aí! Puxa vida! Meninos, então, continuando aquele último assunto, na primeira lei de Mendel, nós estudamos os cruzamentos de apenas um único gene, com as suas variações de dominância. Então, se liga aí nas duas últimas aulas, hein? Agora, hoje nós vamos falar de genes que interagem entre si e o cruzamento deles que nos darão resultados magníficos. Exatamente. Se você não lembra quais são as características da primeira lei de Mendel, né, Renata? Pleiotropia, né, a característica de herança herdada dos pais, né, doenças letais. Se você não lembra, corre lá na aula anterior, que tem lá uma pastinha na nossa playlist bonitinha, genética, pra você aprender mais sobre genética. Exato. Agora, na segunda lei, a Renata acabou de falar, nós vamos falar de duas características. O que que marca a segunda lei de Mendel? A segunda lei de Mendel é marcada por uma característica extremamente básica, que é o seguinte, a presença de dois pares de alelos em que nós temos duas características agindo ao mesmo tempo. Renata, na primeira lei de Mendel, a gente falou sobre ervilha, não foi? Sim. Qual a característica que a gente usava da ervilha? A gente analisou a cor, que é condicionada por um par de alelos ou um gene. Exato. Agora nós vamos fazer o cálculo de duas características que correspondem a dois pares de alelos ou dois genes. A gente falou de cor, agora vamos analisar a cor e a forma dessas ervilhas. Exato. Como assim a forma? Ou ela pode ser uma ervilha grandinha, bem cheia, ou ela pode ser uma ervilha que ela parece que perdeu um pouco de água e a gente chama ela de rugosa, né? Então são quatro características. As cores são verde, amarelo, as características físicas são lisa e rugosa. Então olha pra você ver, quatro características. Lembra que lá na primeira aula a gente falou sobre o grupo parental, né? O grupo parental é aquele que, mesmo, eu tinha certeza que tinha aquela característica. Então, por exemplo, se a gente pega um grupo parental em que as ervilhas são todas amarelas, lembra que a característica amarela era Vzão, Vzão? Então vamos supor que eu pegue uma ervilha amarela, Vzão, Vzão. E eu faço o cruzamento com a ervilha que é rugosa, ou seja, Rzinho, Rzinho. Agora vamos supor que eu faça o cruzamento de uma ervilha que é amarela e lisa. Então ela vai ser Vzão, Vzão, Rzão, Rzão. Levando em consideração que Rzão é pra característica lisa. E se ela for rugosa, vai ser Vzinho, Vzinho, porque ela é verde, e Rzinho, Rzinho, porque ela é rugosa. Agora eu tenho o parental, ou seja, eu tenho certeza de que esse é todo dominante e eu tenho certeza de que essa é toda recessiva. Se eu fiz esse cruzamento, vai ter uma regra, não é, Renata? Por quê? Se eu tenho um totalmente dominante, que é cruzado com um totalmente recessivo... E os dois são homozigotos? Exato. E eu vou ter como resultado todos os heterozigotos. Exato, fácil. Mesma regra que a gente usou na primeira lei de Mendel. Se todos são heterozigotos, qual é a característica genética deles, Renata? Eles vão aparecer com o fenótipo dominante. Lembra que o heterozigoto tem um alelo dominante e um alelo recessivo? Este dominante vai determinar a característica expressa, no caso a cor e a textura da ervilha, a sua forma. Exatamente. Então, geneticamente, todas elas vão ser Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Alguma delas vai ser verde, Renata? Não. Todas vão ser amarelas, porque todas têm Vzão. Alguma vai ser rugosa? Não. Todas vão ser lisas, porque todas têm um Rzão. Agora que entra a jogada. Por quê? E se a gente fizer o cruzamento desse F1 entre si, o que acontece, Renata? Eu vou ter uma proporção fenotípica de características expressas da seguinte forma. 9 para 3, para 3, para 1. 9 com um alelo dominante sobre as duas características. 3 com um dominante e outro recessivo na segunda característica. 3 com um recessivo e o outro dominante na segunda característica. E um apenas homozigoto recessivo para as duas características. Esse é o verde rugoso. Exatamente. Então, nessa proporção, observe que é uma regra. Quando você pegar a questão da prova e vê lá, dois indivíduos heterozigotos cruzados, você não precisa fazer aquele quadro gigante. Você já sabe na sua cabeça que é uma regra. Então, a proporção é 9 para 3, para 3, para 1. Esses 9 serão o quê, Juan? Vamos lá, então. Se 9, a Renata falou que é um dominante para as duas características, vai ter um pelo menos um Vzão e um Rzão. Então, 9 serão amarelo e liso. O outro vai ter uma característica dominante e uma recessiva. Então, ele vai ser amarelo e rugoso. O outro, então, eu vou trocar as características agora. Vai ser dominante para a segunda e recessiva para a primeira. Então, eu tenho qual característica? Verde e liso. Verde e liso. E o último, ele é um homozigoto para tudo, que é Vzim, Vzim, Rzim, Rzim, que é... Verde e rugoso. Então, isso é uma regra. Agora, vocês vão ver aqui essa tabela de penelinda maravilhosa e como se fazem os cruzamentos dos gametas. Se eu tenho dois heterozigotos, cada indivíduo vai gerar gametas com a seguinte proporção. Vzão, Rzão, Vzão, Rzim, Vzinho, Rzão e Vzinho, Rzim. Isso tanto para um cruzante, quanto para o outro que está abaixo dele. E aí, você vai completar esse quadro lindo, maravilhoso, caso você tenha 50 minutos para cada questão de genética. Exatamente, você tem um instante de tempo? Você não tem. Galera, esse quadro é só uma demonstração de todos os resultados que nós temos na proporção 9 para 3, para 3 para 1. Agora, claro que nós vamos facilitar a sua vida, é para isso que nós estamos aqui e acordamos cedo de manhã para gravar uma videoaula incrível e gratuita para você. Exatamente. Então, galera... Então, galera, nós vamos usar a regrinha do E. Você vai cruzar um único gene para uma característica e depois você vai cruzar o outro gene para a segunda característica. Como eu quero as duas juntas, eu vou usar a regra da multiplicação, que vai utilizar tanto uma quanto a outra. Sim, só multiplicando. Então, uma e a outra. Então, se eu quero, por exemplo, ervilhas verdes e rugosas, a gente sabe que é 1 sobre 16, que está lá no finzinho do quadro, que não vai dar tempo de você fazer para o vestibular. Então, você vai fazer o seguinte, você vai cruzar a cor das ervilhas, Vzão, Vzinho com Vzão, Vzinho. Você vai obter o quê? 1 quarto de Vzinho, Vzinho. Agora, eu quero uma segunda característica, rugosa. Rzão, Rzinho com Rzão, Rzinho. Eu vou ter 1 quarto de proporção, Rzinho, Rzinho. Ah, rugosa. Agora que eu tenho verde, 1 quarto, rugosa, 1 quarto, 1 quarto vezes 1 quarto, porque eu quero verde, rugosa. Eu vou ter como resultado o mesmo 1 sobre 16 que você viu no quadro. Só multiplicar. Agora, tem como aplicar isso para a primeira lei de Mendel? Tem também. Por exemplo, a pessoa pode falar assim, na regra do E, porque se é E, eu quero duas coisas ao mesmo tempo. Sim, você pode, por exemplo, analisar a cor da pele. A ausência de pigmentação, que seria a deficiência da produção de melanina, que é a proteína que determina a cor do nosso corpo, a ausência dela determina o albinismo. Então, se eu for cruzar dois indivíduos não albinos, normais, com pigmentação, heterozigotos, Azão, Azim, com Azão, Azim, eu vou obter 1 quarto de albinos Azim, Azim. Certo. Agora, eu quero saber a proporção de albinos do sexo masculino. Então, tem que ser indivíduo albino e do sexo masculino. O que eu vou fazer? Se a gente for pensar, a probabilidade de uma criança ser homem ou mulher, a gente sempre vai considerar o quê? Meio a meio. 50%, não é? 50% é 1 sobre 2. Então, se a gente usar o 1 sobre 4 do albino, que a Renata acabou de falar, vezes 1 sobre 2, eu tenho a proporção de que o filho de um casal heterozigoto seja albino e homem, 1 quarto vezes 1 meio. Que é 1 sobre 8. Vamos ensinar esses meninos, né? 1 quarto vezes 1 meio é igual ao 1 vezes 1? 1. 4 vezes 2? 8. Então, você multiplica os numeradores e multiplica os denominadores. Exato. Agora, se a gente for pensar na regra do ou, ou é uma coisa, ou é outra coisa. Então, por exemplo, quando alguém, porque você está estudando genética, então alguém pode te perguntar, ah, mas eu quero ter um filho, mas qual a probabilidade de ser menino ou menina? Como é que faz esse cálculo? 1 meio mais 1 meio, que vai ser igual a 1 total. Que as suas são meio a meio, né? Só que como eu quero tanto ou menina ou menino, eu vou somar essas frações e vou ter a proporção de 1, 100% de resultado. Então, todas as vezes que você quiser uma coisa e outra, multiplica. Toda vez que você quiser uma coisa ou outra, você soma. Tá vendo? Nessa aula você aprendeu 1ª e 2ª Lei de Mendel numa tacada só. Primo! Primo! Venha ver isso, primo! Cadê? Cadê? Não! Não pode ser! Exato. Agora vamos falar sobre as variações dentro da 2ª Lei de Mendel. Por exemplo, existe a herança quantitativa, né, Juan? Sim. O que é a herança quantitativa? A herança quantitativa significa dizer que não é apenas um par de gene que é responsável por aquela característica. Por exemplo, altura. Se a gente for pensar em altura, você não consegue somar, por exemplo, há um pai azão, azão, que é grande, uma mãe azinho, azinho, que é baixinha, e aí você soma um azão, azinho, que é médio. Vai dar um filho médio. Não é assim que funciona. O que é uma herança quantitativa? Você tem vários genes no seu corpo que são responsáveis por replicar aquele fenótipo, aquela informação. Então, quanto mais você tiver dele dominante ou recessivo, a característica será mais expressa ou menos expressa? Então, na herança quantitativa, você tem vários genes que determinam uma única característica. Por isso, a palavra quantitativo, tá? Isso vale para peso, para a cor da pele, para a cor dos olhos, tá? Fica ligado e não deixe de estudar. Para a altura que a gente acabou de falar, não é? Uma outra característica da 2ª Lei de Mendel que a gente tem também, que é muito legal, é a epistasia. O que é epistasia? O gene é epistático quando ele bloqueia a característica do outro gene que é parzinho com ele. Nessa herança, existem dois genes, um que determina a característica e o outro que vai silenciar essa característica caso ele seja o epistático. Então, vou citar o exemplo mais clássico e bem próximo da nossa realidade, que é a cor da pelagem em cães labradores. Olha o labrador gracinha, olha os filhotinhos. Olha as três cores que existem nos labradores. Para você que pensava que amarelo é uma cor determinada por um gene, nananina não. O amarelo seria o silenciamento da cor preta ou da cor marrom. Sabe dessa? Hum, revelação para você, hein? É, só existem duas cores de labradores, preta e marrom. E dessas cores, se o gene não for epistático que estiver ali ao lado dele, ele vai permitir que essas cores apareçam. Caso exista um epistático do seu lado, no caso, ele é um epistático recessivo, né, Juan? Exatamente. Ezinho, ezinho, dá uma olhada aí no quadro. Nós temos, então, a ausência da cor preta e marrom que vai determinar o famoso amarelo, que é o mais frequente dos cachorros, né, Juan? Exato. Então, lembra que o epistático, completando o que a Renata falou, ele pode ser um alelo ou dominante ou recessivo. No caso dos labradores, é um alelo recessivo. Então, vamos lá entender como que isso funciona. O labrador tem um alelo besão, que determina a cor preta, bezinho, que determina a cor marrom, mas ele tem que aparecer em par, porque ele é recessivo, né, então tem que ser bezinho, bezinho. E tem um alelo, que é o alelo E, que é o alelo que se tiver recessivo, ou seja, ezinho, ezinho, ele vai ser epistático. Então, quais são as possibilidades da cor do labrador? Bezão, alguma coisa. Professor, por que você fala alguma coisa? O que pode ser bezão, bezão, ou bezão, bezinho. Então, se ele for bezão, alguma coisa, acompanhado de pelo menos um ezão, significa que esse ezão vai falar pro B. Pode expressar a sua cor. Eu permito que a sua cor apareça? Exatamente. E a cor do B é preto. Se o bezão não aparece, então eu vou ter que ter bezinho, bezinho, obrigatoriamente. Se for bezinho, bezinho, acompanhado de um ezão, a cor é marrom, chocolate, que é maravilhoso aquela cor daquele cachorro. Agora, se for ezinho, ezinho, que é o recessivo, importa quem é o B, Renata? Não, porque essa cor não vai se manifestar e o gene epistático vai silenciar aparecendo a cor amarela. Exatamente. Então ele vai ser dourado, vai ser amarelo. Tipo douradinho. O douradinho é... Esse aí. É. E agora vamos para outra característica da segunda lei para a gente fechar aqui, que vai ser a interação gênica. O que é interação gênica? É quando a presença de um gene interage com outro par de gene dando uma nova característica. O melhor exemplo que nós temos é dos galináceos, da crista que tem aqui em cima, né? Da estrutura de crista aqui em cima que ele tem. Quando a gente fala dos galináceos, existe quatro tipos específicos de crista para esses animais, que são nós, pode ser do tipo rosa, pode ser do tipo ervilha, ou pode ser do tipo simples. Quatro tipos específicos. Você tem a crista nós quando há pelo menos um dominante de cada um dos seus genes. Você pode ter a crista rosa quando você tem o primeiro dominante e o segundo recessivo. Ou a crista ervilha quando você tem o primeiro recessivo e o segundo dominante. Ou a última que é a simples. Os dois genes, eles são recessivos. Então, observe aqui na lista dos genótipos que a gente fez para você ver que dependendo de quem é dominante e dependendo de quem é recessivo, existe uma nova forma de crista. E essa interação que vai determinar uma característica. Então, você tem dois genes que estão determinando um fenótipo que é a crista dos galináceos. Por isso que esse processo chama interação higiênica. Porque eles interagem entre si. Então, ficou aqui? Ficou aqui, certinho? Agora, lembra lá do cruzamento que a Renata explicou lá das 16 possibilidades. Dá para usar com labrador, dá para usar com galináceo, dá para usar com qualquer uma delas. Regrinha do E, hein, menino? Não vai ficar três horas desenhando ali um quadrinho de pinê enfeitando com glitter de cera e papel. Exatamente. Então, só lembra de uma coisa que nós vamos falar aqui agora para você não esquecer. Se for um totalmente homozigoto dominante com um totalmente homozigoto recessivo, a geração F1 é 100%... Heterozigota. Heterozigota. Se for o cruzamento de dois heterozigotos, a proporção, ela é uma regra, não precisa fazer. A proporção é de 9 para 3 para 3 para 1. Então, pronto. É uma regra isso. É isso aí, galerinha. Então, nós fechamos agora todo o assunto de genética. Você que perdeu as últimas aulas, dá uma revisão ali que a gente tem desde a base molecular de núcleo, DNA, RNA, até a expressão das características gênicas que termina neste exato momento, né, Juan? Exatamente. Na verdade, vai terminar na sua casa depois dos exercícios. Chega, Cienci. Chega. Chega. É, então não esquece de deixar seu like aí para colaborar com a gente, para a gente sempre continuar postando uma aula nova, tá? Compartilha com seus colegas lá da sua turma que vão fazer prova. E se você quiser fazer exercício, o que faz? Tem a plataforma Piolê, nós somos parceiros, de uma plataforma que trabalha com exercícios. E essa resolução de exercícios vai te diagnosticar em quais você tem falhas para que você resolva-os novamente. Exatamente. E a gente vai acrescentando lá várias questões sempre e elas vão, então, só cada vez tendo mais questões para você resolver. Sempre com canteúdo teórico, viu? Exato. Então dá uma olhada aí. www.piolê.com.br Então até a próxima. Tchau. Ih, peraí, tchau. Vai assim mesmo. Não tem nada não, vai assim mesmo.